Olá, seja bem-vindo ao Religar e conhecimento e religião. O diálogo intercultural no sertão mineiro apresenta a intensa relação entre a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé Angola. Como se constrói esse universo afro-sertanejo? Quais os resultados da convivência entre essas tradições religiosas e a sua coexistência no mesmo espaço religioso? Hoje no Religar eu recebo a professora Cristina Borges, ela é doutora em ciência da religião pela PUC São Paulo, professora na Unimontes. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Cláudia. Prazer em receber você aqui. Já faz tempo que eu espero por você aqui no Religar. Que bom que a gente conseguiu marcar esse encontro aqui hoje. Verdade. Eu estou feliz de estar aqui. Que ótimo. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religar e conhecimento religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Cristina, você de bastante tempo, docente já, docente da Unimontes, doutora em ciência da religião. O foco da sua pesquisa está no interesse pelas religiões de matriz africana. Por que esse seu interesse? E bastante também focado ali no ambiente do norte de Minas. Sim. Eu posso pontuar dois aspectos nisso aí. Uma é a questão familiar. É o fato de vir uma família que sempre esteve envolvida com as religiões afro, mesmo que fossem simpatizantes ou que fossem frequentadores, mas não adeptos. O outro aspecto é o fato do estudo sobre as religiões afro no norte de Minas, apesar da forte presença das religiões de matriz africana lá, serem ainda incipientes. Há ainda necessidade de se debruçar sobre esse universo religioso para se entender não apenas como funciona, seus mitos, cantigas, a tipologia, mas qual a influência desse universo na identidade do norte mineiro. Tem uma expressão muito bonita, que é essa expressão religiosa afro-sertaneja. O que significa essa expressão afro-sertaneja? Interessante isso, e que uma vez me perguntaram assim, mas o fato de dizer que é afro-sertanejo, você não estaria dizendo que essas religiões são propriamente do sertão? Eu percebo a Umbanda, e isso na época do mestrado, com características tipicamente sertanejas. A visão que se tem das entidades não é a mesma visão que se vê em outras regiões. Por exemplo, o caboclo, sempre se dizia que o caboclo é aquele moço que veio do Nordeste. Para o afro-sertanejo, o caboclo é aquele próprio mesmo do sertão. Então, há outros elementos que identificam essa religião como afro-sertaneja, ou seja, como própria desse sertão. Em traços, assim, a gente não tem como aprofundar muito, mas que características representam esse afro-sertanejo? Eu penso também em duas coisas. A solidariedade, que se percebe muito nessas religiões. O acolhimento. Claro que o acolhimento é normal em qualquer religião. Mas o que se percebe é que os adeptos, eles compram o problema, compram a briga de quem está, e se debruçam até o último momento, até tentar resolver. Há um envolvimento quase que pessoal do afro-sertanejo naqueles que... em relação àqueles que procuram a sua ajuda. Por outro lado, um aspecto da violência. O sertão, ele teve a sua formação social. Nós temos uma história de violência. O sertão, ele esteve muito tempo longe dos olhos do poder. E com isso, a vida no sertão era muito difícil. A gente vê lá o Riobaldo, o grande sertão Veredas, dizer que o sertão é o lugar das astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Então, esse dizer demonstra que a vida no sertão não era fácil. Você percebe isso nas religiões afro-sertanejas, na questão do feitiço, na demanda, da busca pela magia para resolver os problemas, não apenas de amorosos ou de trabalho, mas até mesmo as demandas, os conflitos entre as pessoas. A gente percebe isso. Quando a gente fala de sertão, você que está situada ali na cidade de Montes Claros, qual que é a abrangência geográfica do sertão, quando a gente está falando desse sertão, do afro-sertanejo aí nessa região? É o norte de Minas? Pega também o Vale de Equitinhonha? Esse sertão de quem falo é basicamente o norte mineiro. Pega ali Montes Claros até os limites com a Bahia. Sim, essa... Basicamente, nós falamos sertões, né? Aí entra Corinto, entra outras regiões, o Vale de Equitinhonha. Nesse caso, é propriamente o norte de Minas Gerais. Sim. A composição da população, eu não sou conhecedor desse tema, mas aquelas populações são populações formadas por esse movimento migratório do nordeste do país? Sim. Na verdade, o norte de Minas, a gente pode dizer que é um entroncamento entre regiões. E o senhor tem uma informação assim muito por alto? Sim. Então, nós recebemos bandeirantes, isso na formação desse sertão, bandeirantes do nordeste, como também do sudeste. E as religiões afro-sertanejas, elas seguem esse mesmo movimento. Elas são fruto e daí serem híbridas, tanto do encontro de pessoas que vieram do nordeste e do sudeste, quanto a própria umbanda que veio do sudeste, também se encontra com a umbanda nordeste. Então, hoje o que temos lá é o resultado desse encontro, desse hibridismo. Você se interessa pelas manifestações de umbanda, de quimbanda e do candomblé angola? Umbanda, quimbanda e mais recentemente com o candomblé angola. Sim. Como é assim que nós poderíamos explicar diferenças básicas entre esses grupos? Eu penso que a primeira coisa para a gente estabelecer de diferença é que a umbanda, ela lida com entidades que viveram na terra. Tanto que o transe, ele se faz no externo, uma entidade, um ser externo que ocupa um corpo. Assim acreditam os umbandistas. No candomblé, a diferença é que o candomblé não existe essa possessão de um espírito que viveu na terra, mas sim o afloramento do orixá, o afloramento da natureza humana. O orixá seria essa natureza. No caso do candomblé angola, como o candomblé angola, ele recebe muitas influências, inclusive dos índios, ele acaba se aproximando muito da umbanda. E você percebe no candomblé angola aspectos da umbanda, como por exemplo, o caboclo, que se torna o que se chama de catiço do orixá, seria um servidor do orixá. Eu penso que, basicamente, as diferenças são essas. Apesar de, no mesmo terreiro, é muito comum no norte de Minas, a Vera Umbanda e o candomblé angola, eles são cultuados em tempos diferentes, em momentos diferentes, e possuem cada um a sua peculiaridade. Só que o que nós vimos de uma forma muito nítida é que o adepto, ele acaba sendo um umbandista angolano, ele acaba sendo um candomblécista umbandista, daí afro-sertanejo também. Então, não está em formação, assim, um grupo muito próprio ali para aquela conformação religiosa? Daí que a gente falou de coexistência, não é? Há uma coexistência entre esses. Há uma coexistência. Eles acreditam que conseguem separar isso. Mas, no dia a dia, você percebe que o diálogo intercultural é muito nítido, ele é muito forte. O pai e a mãe de santo recorrem tanto a um quanto a outro para resolver o seu problema. Agora, você não falou nada sobre a quimbanda. Qual seria o traço característico? Você falou da umbanda, falou do candomblé angola, falou da umbanda angola. Eu penso que o traço característico da quimbanda é a busca excessiva, talvez, pelo Exu. Na verdade, nesses terreiros afro-sertanejos, a principal entidade que chama mais a atenção é o Exu. Por ele ser imediatista, por ele ser mais rápido, você acredita? Então, um terreiro sem a quimbanda no norte de Minas certamente não sobrevive. Porque a busca por essa entidade, ela ocorre com mais frequência. Acredita-se que a entidade Exu, ele é mais rápido e mais eficaz na resolução dos problemas humanos. Sim. Agora, uma questão que ainda está muito forte para mim, quando você disse da característica do acolhimento e da violência. Lembro logo no início da nossa conversa, você falou dessas duas características. Mas, enfim, eu acho que essa é uma questão tão importante que seria talvez a gente deixar para o segundo bloco e a gente continuar a nossa conversa a partir desse ponto. Hoje, aqui no estúdio, eu recebo a professora Cristina Borges. Ela é doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, professora na Unimontes. A nossa conversa é sobre interculturalidade afro-sertaneja. Nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já. Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo a professora Cristina Borges. Ela é doutora em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, professora na Unimontes. A nossa conversa hoje é sobre interculturalidade afro-sertaneja. Nós falamos sobre várias características dessa expressão religiosa afro-sertaneja, ali na região do norte de Minas, não é, Cristina? E, como eu disse no final do primeiro bloco, é algo que me deixou bastante instigado. Você falou que como característica está o acolhimento, mas também a violência. E você falou que isso se expressa também nessas práticas religiosas. São os rituais, são os trabalhos, é o cotidiano dessa expressão religiosa. Como conjugar esses dois elementos tão vitais, não? É interessante que nós estamos acostumados a ver um ou outro, não é? É o bem e o mal como lados opostos. No sertão... Várias mitologias, não é? Exatamente. No sertão, o mal pode ser bem e o bem pode ser mal. Como que isso acontece? E não se trata de meramente um relativismo. Então, quando alguém busca uma roça sertaneja, na verdade um terreiro, a gente fala roça, uma roça afro-sertaneja, sertaneja em busca de ajuda, o problema dessa pessoa é tomado em primeiro lugar. Não importa. O que é necessário é resolver o problema, é retirá-la do sofrimento. Então, o problema dessa pessoa, ele é comprado. Os meios pelos quais se tenta resolver... No sentido de assumido. Sim, ele é assumido. Aí nós temos o acolhimento. É interessante que a relação entre o especialista religioso, no caso, o pai e a mãe de santo, com a pessoa se torna algo muito íntimo, muito pessoal. Porque a pessoa percebe que o especialista comprou o seu problema e quer ajudá-lo. E ele assume isso e ele diz, vamos resolver até o final. Bom, isso aí é o que nós chamamos de solidariedade. É uma relação quase de compadrio. É uma relação onde eu sei que posso cantar com você para me ajudar. Agora, os meios pelos quais eu vou tentar ajudá-lo, pode ser, por exemplo, através de magias, que é considerada magia negra, da alta magia. Se for necessário eu ir até o seu inimigo através da magia, retirar esse inimigo do caminho, eu farei isso para te ajudar. Então, aí nós temos o bem, o mal, a violência e essa solidariedade juntas. Por isso o sertão é híbrido. O bem não é somente bem e o mal não é somente mal. O sofrimento da pessoa é o que vale. As responsabilidades morais sobre essa demanda, elas recaem sobre a entidade religiosa ou sobre a pessoa demandante? De acordo com os ubandistas e candomblessistas, sobre a pessoa. É sobre quem contrata os serviços. A responsabilidade é dela. O especialista é meramente um mediador. Cristina, você é professora na Unimontes e a Unimontes tem um curso de graduação em ciências da religião. Em Minas Gerais ainda é o único curso de graduação na Universidade Estadual. Aliás, não é o único, porque tem Juiz de Fora também. Eu já estava me esquecendo, claro que, imagina, meus colegas da Federal de Juiz de Fora. Tem um de Juiz de Fora, surgido no final dos anos 60, depois, interrompido, eles retomaram agora. Mas são os dois cursos. A PUC Minas tem pensado também nesse caminho. Quem sabe, em breve, a gente tenha mais um curso de graduação para somar as pesquisas da ciência da religião. Mas vocês fazem trabalho de pesquisa com os alunos, trabalho de campo. Levem os alunos para conhecer essa realidade e vocês incluem esse importante campo, que é o campo religioso afro-sertanejo. Vocês não se concentram nas religiões hegemônicas, de tradição cristã. Como é o trabalho com alunos, alunas, estudantes de ciência da religião nesse cenário de campo? Nós temos uma disciplina chamada Estudo de Campo. Essa disciplina leva esse aluno para o campo, isso de acordo com o professor que está ministrando e com a Imenta. E a ideia é o aluno conhecer o campo para que no futuro, ele sendo um professor de ensino religioso, ele conheça o campo em que ele está inserido. Por que dessa disciplina? Porque nós percebemos que muitos professores de ensino religioso desconhecem as religiões afro-brasileiras, desconhecem outros movimentos religiosos que são presentes no norte de Minas. Sendo assim, o ensino religioso acabava sendo uma aula, uma catequese até muito mal feita, porque o próprio professor não estava preparado para isso. Então, o estudo de campo é justamente para levar esse menino e apresentá-lo ao campo. O que é interessante nisso? Desmistifica. Desmistifica, além de aproximar o campo com a universidade. A gente tem que entender também que as religiões afro-brasileiras, elas são meio que desconfiadas da academia. Elas, como seus adeptos sofrem muito a intolerância religiosa, há sempre um receio. Recentemente, nós tivemos um líder desse campo, que é o Tateto que usou, falecido recentemente. Ele abriu as portas do seu candomblé, da sua casa, a Roça Congo Matamba, para a universidade. E ele fazendo isso, sendo um grande líder, várias outras casas foram abrindo para que nossos alunos pudessem... Tanto pesquisar, quanto conhecer. Isso é bom demais. E resultados práticos para pesquisa, né? Você é uma professora que está sempre no campo. Sim. Você não fala de um lugar teórico, né? Não apenas um lugar teórico. Não apenas. Bom, os resultados práticos, a gente tem produção de documentários, para que esses documentários possam ser apresentados em sala de aula, até mesmo na educação básica. A gente tem um sobre o sacerdócio no candomblé, que usou o Tateto do Sertão, que tem muitas narrativas de filhos de santo, dizendo como é bom ter um pai espiritual. Ao mesmo tempo, apresenta os rituais do candomblé para a sociedade. Recentemente, tivemos um que é o Gans, a tabaxi, sacralização, tambor fala, que fala tanto dessa relação entre música e religião, da presença do Gans, da presença dos jovens que passam por todo um processo de formação para chegar a ser um Gans. Quanto fala também da sacralização, ou seja, do sacrifício de animais. Tentamos, a partir desses documentários, desmistificar a visão que se tem negativa das religiões afro-brasileiras, mostrando seus atores enquanto seres humanos, enquanto gente. Temos também trabalhos, apostilas, cadernos didáticos, livros, onde compilamos pesquisas dos nossos alunos e minha e de outros professores também. Eu estou aqui, enquanto você foi falando, eu me recordei, eu tive a oportunidade de participar de vários momentos lá na Unimontes, por convite de vocês, para conhecer esses trabalhos, conhecer esse material que vocês desenvolvem lá. Mas, enfim, seria importante você falar também de algo que você mencionou ainda há pouco. A ciência da religião no Brasil, talvez, como campo de pesquisa, não se dedique suficientemente a essa expressão tão própria nossa, dessa religião produzida aqui, como é que você vê no cenário da ciência da religião, esse espaço de estudo para as religiões afro-brasileiras? Eu vejo ainda que ainda é tímido. Eu percebo que há uma grande dificuldade de se abraçar àqueles que se interessam. Eu falo abraçar academicamente, orientar trabalhos que se interessam por esse campo religioso, por esse universo religioso. E vejo também que o interesse dos pesquisadores não é tão grande. Em geral, vem de pessoas que, por algum motivo, estiveram perto desses universos. No meu caso, que é familiar. Então, ainda é incipiente. Precisa de mais gente para estudar e desmistificar. Agora, eu não posso deixar de dizer que o pesquisador, e eu me incluo entre eles, nós sofremos preconceito por estudar as religiões afro-brasileiras. Sofremos preconceitos na própria universidade, de colegas. Sofremos preconceito até mesmo de nossos alunos, que apenas depois de um tempo que estão fazendo a graduação, é que entendem que a relação é uma relação científica, é uma relação quase que imparcial. Então, mas não é fácil sofrer esse preconceito. Eu já tive colegas que abandonaram a pesquisa, foram no doutorado para uma outra área em função do preconceito. Sim. E o doutorado em ciência da religião na PUC de São Paulo, que frutos você colhe daquela pesquisa para a sua atividade docente? Olha, para mim... Porque você versou sobre esse tema, não? Sim. Eu penso que o interessante é a questão da interculturalidade. É perceber a mistura, essa dinâmica híbrida e sincrética, não meramente como uma mistura, como um caos, mas perceber isso como um diálogo, como uma postura ética. E o que eu percebo na relação entre a quimbanda, umbanda e candomblé, é esse diálogo. É o especialista religioso dizer, aqui eu recorro ao candomblé para ajudar essa pessoa, mas aqui eu tenho que ir a umbanda e aqui eu tenho que ir a quimbanda. Então, o conhecimento das três, desses três universos, é extremamente interessante e importante, porque remete a outras questões como, são universos que seus saberes foram desqualificados, seus saberes foram subalternizados e essas religiões são guardiãs de memória. Isso nos leva a pensar em outros universos que não nos debruçamos e que há conteúdos, inclusive, de eticidade que podem vir à tona para nos ajudar. Cristina, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço. Como eu disse no início, eu aguardava por essa conversa. A gente está agora no trabalho de pesquisa aí em conjunto, seu trabalho aqui de pós-doutoramento na PUC Minas. Desejo sucesso também para essa etapa. E parabéns lá ao curso de Ciências da Religião, da Unimontes, pelo trabalho que vem desenvolvendo, que muita coisa boa ainda venha pela frente. E nós agradecemos também. Obrigada, Flávio, por essa oportunidade. Obrigada por estar aqui. Como você termina sempre os seus e-mails, um abraço sertanejo. Abraço sertanejo a todos. Eu não posso mudar, depois de 12 anos, aqui para o telespectador, falar em abraço sertanejo, porque o telespectador está acostumado sempre a receber um abraço muito cordial. Mas para você, eu vou deixar um abraço sertanejo. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado, doutorado, especialização, acessando a página www.pucminas.br.ppgcr. Muito obrigado. Você que nos acompanha, a nossa equipe, voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial. Até lá. Legenda Adriana Zanotto